31ª Instrução do Aprendiz Maçom Títulos e Joias dos Cargos Venerável Mestre diz Como citava Aureliura Augustinus Item 1. Mi Assunto per Alegoria Indicta Tudo é dito por alegoria, e em complemento, João Nery Guimarães em A Maçonaria e a Liturgia Vuma Polianteia Maçonica, diz que Item 1. Para entendê-la é preciso ver através dos olhos do espírito A maçonaria trata os títulos e joias dos cargos da administração da loja de forma indissociável, isto é, cada título se vincula a uma joia que o representa, e pela associação de ambos a oficina se organiza. Ao presidente da oficina é conferido um único título especial, o de Venerável Mestre, e este com os primeiro e segundo vigilantes, respectivamente, primeiro e segundo vice-presidentes, constituem as luzes da loja. O orador, o secretário, o tesoureiro e o chanceler compõem as dignidades da loja, conforme o art. 88 do Regulamento Geral da Federação. Ainda compõem o corpo administrativo da loja, os denominados oficiais, nomeados pelo Venerável Mestre, aos quais é reservada a missão ou ofício, daí o nome de oficial, de auxílio nos trabalhos de qualquer sessão. No arte, 101 o Regulamento Geral da Federação discrimina os oficiais o que poderão ser indicados pela loja e nomeados pelo Venerável Mestre, a saber, os mestres de cerimônias, de harmonia e de banquete, o hospitaleiro, o arquiteto, os cobridores, interno e externo, os espertos, os primeiro e segundo, os porta-bandeira e estandarte, e o bibliotecário. Porém, o mesmo dispositivo legal esclarece que o rol de oficiais não é taxativo, porquanto, além dos acima previstos, também considera outros necessários conforme o rito adotado pela oficina. Primeiro Vigilante diz O RAA, por exemplo, estabelece 22 cargos na administração, indicando ainda os adjuntos para cada um já enunciado, exceção feitas o luzes que alguns cooficiais são que trabalham apenas em sessões especiais, e além das dignidades e demais cooficiais, aquele rito detém os diáconos e porta-espada. As ojoias distintivas dos cargos estão fixadas nas extremidades dos colares, fitões ou fitas das dignidades e oficiais, sendo que as ojoias das luzes o são conhecidas como móveis, porque são repassadas aos sucessores na posse da nova administração eleita. Existem ainda as ojoias fixas, ou pedra bruta, pedra cúbica e prancheta, que representam, respectivamente, os graus de aprendiz, companheiro e mestre. Venerável Mestre, Vesquadro A ojoia do Venerável Mestre, pelo cargo que ocupa, é o esquadro, único instrumento adequado a traçar retas, sendo o símbolo de retidão de caráter que deve ter para dirigir os trabalhos. O Venerável Mestre é a autoridade máxima no templo, representando a natureza em todas as suas manifestações, devendo presidir os trabalhos com justiça e retidão conforme a lei, e de forma imparcial, traduzidas pelos sentimentos de equidade e igualdade, bem como manter a ordem litúrgica e ritualística dos mesmos. Instalado no eixo central e longitudinal do templo, o Venerável Mestre deve ter atitude de neutralidade, mas ser muito ativo em sociabilidade, afinal sabe que só com o esquadro tem o controle do talhar às pedras, para a construção da grande obra. Nessa tarefa, deve contar com a verdade a controlar sua autoridade conquistada por suas virtudes, coragem e competência, bases da sabedoria, e assim, a ojoia do Venerável Mestre é o esquadro com ramos desiguais, com o ramo mais longo do seu lado direito. Cabe-lhe a nomeação de oficiais, comissões e sindicantes, exercer autoridade disciplinar sobre os presentes, conceder ou retirar a palavra, e a concessão de graus, observadas as disposições legais, e sua atribuição administrativa é regrada pela Constituição e Regulamento Geral da Federação. Deve ser o chefe espiritual e o orientador litúrgico e ritualístico, a quem os demais confiaram os destinos da loja por determinado tempo, cuja responsabilidade maior, não escrita, é a de prover a liberdade de expressão, pensamento e crença, além de praticar a igualdade no trato e julgamento das atitudes maçônicas e profanas, e ser o artífice da fraternidade a unir os maçons da Terra. O esquadro é composto pela junção de uma horizontal e uma vertical, formando um ângulo de 90 graus, representando a quarta parte do círculo, com dois lados desiguais, como os dois lados do triângulo retângulo dos pitagóricos, sendo utilizado para traçar ângulos retos ou perpendiculares. O esquadro é um emblema de muita expressão, na defesa da inteligência e melhoramento moral da humanidade, representando a retidão de ação e de caráter, e ainda determina a moralidade da conduta humana, mostrando que a linha e a régua maçônicas indicam o caminho da virtude a ser trilhado na vida, profana ou maçônica, por retos pensamentos, ações e palavras que tornam os maçons dignos do grande arquiteto do universo. Essa representação tem dois sentidos, um incide na ação do homem sobre a matéria, e outro na ação do homem sobre si mesmo, mas sempre dirigido a um único objetivo, a vontade de praticar o bem. O esquadro constitui-se em um instrumento de importância única para o processo de transformação da pedra bruta em cúbica, e por isso, o venerável mestre tem a missão de criar maçons perfeitos, e se obriga a ser o maçom mais reto e justo da loja que preside. Os substitutos legais do venerável mestre em suas faltas ou impedimentos, pela ordem, são os primeiro e o segundo vigilantes, o ex-venerável mestre, os grandes beneméritos da ordem do quadro, os beneméritos da ordem membros da loja, e finalmente, o decano dos integrantes presentes. Primeiro vigilante, em nível O primeiro vigilante é assessor direto do venerável mestre, a quem solicita a palavra diretamente por um golpe de malete e a recebe de igual modo. Tem o dever de dirigir e orientar a coluna dos companheiros, e de substituir o venerável mestre em suas ausências, cabendo ao segundo vigilante a orientação dos aprendizes. Essa ordem, por razões ainda não plenamente compreendidas, segundo alguns autores, talvez merecessem estudo apartado, pois não é seguida por todas as lojas, sendo que muitas invertem. Há o joia do zero vigilante ao nível, ferramenta formada por um esquadro justo, com ângulo no ápice de 90 graus, demonstrando que na ordem todos são realmente iguais, e o instrumento representa o símbolo da força da igualdade, sendo utilizado para traçar linhas paralelas na horizontal, e para verificar a horizontalidade de um plano. Segundo o vigilante diz, Trata-se de um instrumento menos completo que o esquadro, porém, mais que o prumo, e por isso é conferido ao primeiro vigilante, objetivamente, e como função primordial, o nível é o aparelho destinado a determinar a horizontalidade do plano. Simbolicamente, remete à reflexão acerca da igualdade, base do direito natural, não. Permitindo ao maçom esquecer que todos são irmãos, filhos da mesma natureza, e que devem interagir com igualdade fraterna. Todos são dignos do mesmo respeito, compreensão, tolerância e carinho, seja o de mais elevado grau da ordem, ou o que inicia na vida maçonica, pois o nível lembra que ninguém deve tentar dominar os outros. Há exemplo da morte, inevitável niveladora das efêmeras grandezas humanas, pois reduz todos ao mesmo estado, o nível lembra que a fraternidade deve ser sempre praticada. Com igualdade, sem distinções, mesmo com a hierarquia da ordem. Dentre as atribuições do vigilante, cabe a direção da coluna do sul, respondendo pela disciplina e silêncio, além de instruir os integrantes, e lembrar o venerável mestre sobre eventuais omissões do ritual. Segundo vigilante, o prumo. O segundo vigilante mostra o prumo, sem o qual não se edificam templos, simbolizando a beleza da fraternidade, conquistada pela liberdade e bons costumes. O segundo vigilante responde pela direção e orientação da coluna dos aprendizes, sendo encarregado de substituir o primeiro graus vigilante em sua ausência, devendo transmitir as ordens do venerável mestre à sua coluna, por intermediação do primeiro vigilante. Sua joia, é o prumo, instrumento composto de um peso, geralmente de chumbo, suspenso por uma linha, esbarbante, que forma perpendicular, sendo utilizado para a verificação da verticalidade, podendo ser fixado no centro de um arco de abóbada. Simboliza a profundidade do conhecimento e da retidão da conduta humana, segundo a moral e a verdade, incitando a elevação espiritual, porque conduz a introspecção que permite descobrir os próprios defeitos, e com isso, ensina a marchar com firmeza, sem desvios na virtude, condenando e não deixando predominar a avareza, injustiça, inveja e perversidade, e valorizando a retidão do julgamento e a tolerância. É considerado como o emblema da estabilidade da ordem. Dentre as atribuições do segundo vigilante, cabe dirigir a coluna do norte, responder pela disciplina e silêncio, além de instruir os integrantes, e fazer os anúncios do venerável mestre passados pelo primeiro vigilante. Orador, o livro aberto ou elo da sapiência. O orador ou guarda da lei, é investido no dever de zelar e fiscalizar o rigoroso cumprimento das leis maçônicas e dos rituais, daí ser a única dignidade da administração que não compõe o poder executivo, constituindo-se num membro do Ministério Público, conforme o que dispõe o arte 96 do Regulamento Geral da Federação. O livro aberto ou elo da sapiência, dependendo do rito, é a sua ou joia, que faz lembrar de que nada permanecerá escondido ou em dúvida, pois simboliza o conhecedor da tradição do espírito maçônico, o guardião da lei magna maçônica, dos regulamentos e dos ritos. As atribuições do cargo implicam no pleno conhecimento das leis, regulamentos e particularidades, e como assessor direto do venerável mestre, pode solicitar diretamente a palavra. Como guarda da lei, compete trazer luzes às dúvidas de ordem legal, e não é sim. Razão que a representação do sol sob o docel, simbolicamente, está do lado do orador. O orador obriga-se a observar, promover e fiscalizar o cumprimento das leis maçônicas e dos rituais, prover a leitura e divulgação dos atos, leis e decretos dos poderes competentes, opor-se a deliberações contrárias às leis e aos usos e costumes da ordem, bem como concluir os trabalhos contemplando sobre a legalidade, matérias, instruções e peças de arquitetura apresentadas em loja, além de apresentar textos quando da celebração de datas comemorativas e ou maçônicas. Secretário, em duas penas cruzadas. As obrigações do secretário são de manter atualizados os livros regulamentares, com os registros da loja e dos integrantes do quadro, receber e expedir a correspondência, atuar junto às potências para as autorizações e registros consolidados de iniciação, elevação, exaltação, filiação, regularização e desligamento. Representa a memória da loja, através da autoria dos balaústres, satas, ou das sessões ou registros dos trabalhos em loja, respondendo também pela guarda dos mesmos, além de manter a tradição registrando essa memória para a posteridade. O secretário é auxiliar direto do venerável mestre, assegurando que serão passadas à posteridade todas as ocorrências, assim como manter atualizados os arquivos, além de outras atribuições do cargo, que são inúmeras. Da forma análoga, a representação da lua sob o docel se encontra postada de seu lado, sendo um símbolo do cargo, porque deverá refletir o que ocorre em loja. O joia do secretário é representada por duas penas cruzadas, cientes da utilidade antiga da pena como instrumento de escrita, e sendo duas, asseguram a ligação do passado com o presente. Orador diz. Tesoureiro, um duas chaves cruzadas. Cabe ao tesoureiro como guardião dos metais, praticar os atos inerentes às finanças e contabilidade da oficina, como arrecadar toda a receita da loja, pagar todas as despesas, taxas e monumentos, cobrar contribuições em atraso, zelar pelo numerário pertencente à loja, apresentar orçamento, balancetes e balanço geral da loja, saudar compromissos financeiros junto aos grandes orientes e organizar a escrituração contábil. A sua ou joia é representada por duas chaves cruzadas, símbolo da sua atribuição de zelar pelo numerário da loja, obedecendo o que é dito quando de sua posse, dessa joia deve lembrar que vosso dever é zelar pela arrecadação das contribuições e outras receitas, e zelar pela quitação das despesas. Deve manter atualizados os livros de contas corrente, de receitas e despesas, e o balanço, apresentando-os à aprovação quando requerido, de acordo com a lei específica, e zelar pelos haveres e patrimônio da loja. Chanceler e timbre da loja Ao chanceler é confiada a condição de depositário do timbre do selo da loja, quando assume a obrigação de timbrar e selar os papéis e documentos expedidos pela oficina, dentre outras atribuições, como zelar pelo livro de presença da loja, emitir certificados de presença aos visitantes, manter atualizado o controle ou registro de frequências para fins de votação, votar ou ser votado, informar sobre os integrantes que vêm faltando sem justificativa, guardar o livro negro e o livro amarelo, e manter os arquivos com a qualificação dos integrantes, conjuges e dependentes. Há o joia fixado em seu fitão é o timbre da loja ou chancela, a representar seu papel de guarda do selo da oficina, não possuindo nenhum significado esotérico, representando apenas o símbolo alusivo ao título. Mestre de cerimônias, régua ou triângulo Ao mestre de cerimônias se encarrega de todo o cerimonial da loja, devendo, portanto, ser um profundo conhecedor da ritualística. A perfeição dos trabalhos, tendo como consequência a paz e a harmonia, depende muito da sua exemplar atuação. Sua o joia é representada por uma régua graduada ou um triângulo vazado, dependendo do rito, símbolo do aperfeiçoamento moral, da retidão, do método e da lei, com tanta simbologia que mereceria estudo apartado. Vale lembrar que o mestre de cerimônias impunha com a mão direita uma espada ou bastão, seu sucedâneo, também dependendo do rito, e no caso de portar o bastão, este é encimado por um triângulo a recordar o cajado dos primeiros pastores. Hospitaleiro, o Bolsa O hospitaleiro recebe atribuições relacionadas com os atos de beneficência e solidariedade maçonicas, em defesa dos menos favorecidos, passando desde a obrigação de fazer circular o tronco de solidariedade ou beneficência durante as sessões, até presidir a comissão de beneficência, quando a administração houver por bem instituí-la. Concretiza o verdadeiro símbolo do mensageiro do amor fraterno, sendo confiada ao hospitaleiro ao joia representada por uma umbolsa ou destinada à coleta dos óbulos destinados à beneficência. Secretário diz. Diáconos, os dois pomba. A palavra diácono tem origem no grego e significa o servidor. Os diáconos são dois, apenas no R.A.A., com a função de um mensageiros, sendo que o primeiro diácono é encarregado de transmitir as ordens do venerável mestre ao primeiro vigilante e as dignidades oficiais, para que os trabalhos transcorram em ordem. Já o segundo diácono deve executar tarefa análoga, com as ordens partindo do primeiro vigilante transmitidas ao segundo, zelando para que os integrantes se conservem nas colunas com respeito, disciplina e ordem. A ujoia dos diáconos é uma pomba, em alusão ao sentido de mensageira inerente a essa ave. Espertos, os dois punhal. Esses oficiais são encarregados, dentre outras funções, de proceder ao hotelhamento dos visitantes antes do ingresso no templo, e primeiro esperto como irmão terrível, de acompanhar e preparar os candidatos à iniciação, inclusive durante as provas a que se submetem. Durante a sessão, podem ser substitutos eventuais dos vigilantes, de acordo com o art. 109 do Regulamento Geral da Federação, em caso de ausência. O punhal é sua ujoia, simbolizando o castigo e o arrependimento reservados aos perjuros, mas também representa a arma a ser usada na defesa da liberdade de expressão, tendo, ao invés do tradicional significado de traição, uma simbologia ligada à força ou fortaleza. Porta-bandeira O porta-bandeira deve portar o pavilhão nacional o segundo protocolo de sua recepção, com o propósito princípio de representar a pátria, zelando pelo mais alto. Sentimento patriótico Assim, como não poderia ser diferente, é confiada a ujoia representada por uma umbandeira, que reproduz em miniatura o pavilhão nacional. Porta-estandarte Compete ao porta-estandarte guardar e transportar o estandarte da loja, fazendo o presente em eventos como convenções, solenidades, congressos, encontros especiais e reuniões maçônicas. A ujoia o que seria confiada é a miniatura de u-estandarte. Porta-espada Dependendo do rito, quando houver a função do porta-espada, terá o joia ou uma espada, mais especificamente a flamejante, representação ou espada de fogo, com suas doze ondulações ou curvas, tida também como a e dos guardiões angélicos. Com este desenho estilizado de raio, lembra a espada de fogo dos querubins, de acordo com Gênesis capítulo 2 e versículo 24, símbolo do poder criador ou da unvida é apresentada nas sessões magnas de iniciação, quando o venerável mestre promove a consagração do recipiendário, sendo posteriormente também utilizada, função análoga, nas cerimônias de elevação e exaltação. Como somente um mestre instalado, venerável mestre, poderia tocar na espada unjante, esse instrumento deveria ser-lhe entregue sobre uma almofada ou é-se o próprio, quando então a empunharia pela mão esquerda. Cobridores, dois duas espadas cruzadas, zíntere alfange, zíterno. Os cobridores, externo e interno, possuem obrigações bem específicas. O interno deve guardar a entrada do templo, zelando pela plena segurança dos trabalhos, e controlando a entrada e a saída dos integrantes, sendo o responsável direto pela proteção contra o mundo exterior, e pela regularidade ritualística no acesso ao templo. Guarda, sou o cobridor, o diz. Carrega no colar duas espadas cruzadas, símbolo do combate-lei-vigilância, e estando em guarda para o combate, as duas espadas ensinam em defesa contra os maus. Pensamentos, assim como zelam pela ordenação das ações, que são as armas da vigilância e de proteção contra o mundo. O externo é o contato entre o mundo exterior e a loja em seu interior garantindo o rigoroso silêncio nas cercanias do templo, e zelando para que n1 evasão sonora durante a realização dos trabalhos, para tanto deve permanecer no vestíbulo do templo como seu guardião, e prover o telhamento, garantindo apenas a presença de iniciados. A sua ujóia é o alfange, um sabre de folha curta e larga, e sendo-se uma espécie de espada, é possível deduzir que seu sentido simbólico seria semelhante ao da ujóia do cobridor interno, isto é, o de defesa, no caso externa, quaisquer violações contra o templo. Infelizmente, o cargo de cobridor externo vem sendo abandonado pelas lojas, até porque deve ficar ausente dos trabalhos internos, postando-se de fora do templo. Mestre de harmonia, em lira. Ao mestre de harmonia cabe o dever de o selecionar e executar apropriadas e belas peças musicais, pertinentes a cada sessão, em sequência condizente com a luz do ritual. A ujóia que lhe é confiada é a u lira, instrumento musical dos mais antigos de que se tem notícia, considerado símbolo da música universal. Arquiteto, o trolha. Ao arquiteto são conferidas as tarefas de garantir tudo quanto compuser as decorações e ornatos do templo, segundo cada sessão, além de assumir a guarda e responsabilidade pelos materiais usados e inventariá-los. Também pela verificação das condições de uso dos utensílios e móveis, providenciando eventuais reparos e substituições. Tem como o joio alguma ou trolha, escolher de pedreiro, que simboliza indulgência, perdão, tolerância, equidade e união, pois se trata de um artefato usual dos pedreiros, aqueles que manipulam a argamassa da união fraterna, unindo as pedras do edifício na busca da unidade. A trolha tem a função de reunir, misturar e unificar, constituindo-se no símbolo do amor fraterno que deve unir todos os maçons. Mestre de banquete, o cornucópia. O mestre de banquete está incumbido de organizar os jantares, coquetéis e ágapes fraternais no de sua loja. Usa como o joio alguma ou cornucópia, símbolo da abundância e da fartura, às vezes cercada por flores e frutas. Bibliotecário, livro fechado ou aberto, cruzado por uma caneta ou uma pena. O bibliotecário é responsável pela biblioteca da loja, cabendo-lhe organizar e coordenar para utilização dos livros pertencentes à oficina. Sua ou joia é um livro fechado ou aberto, cruzado por uma caneta ou uma pena, dependendo do rito, símbolo auto-explicativo para as atribuições do cargo. Essas são, resumidamente, as atribuições principais das luzes e dignidades da loja, apesar de haverem outras que estão contidas no Regulamento Geral da Federação e, a despeito da brevidade dessas considerações, há de ser reconhecida a vital importância dos títulos dos cargos e suas respectivas joias na maçonaria. Em princípio porque desempenham relevante papel na administração de uma loja maçonica, porquanto distinguem os cargos, o que certamente contribui para a seriedade e disciplina dos trabalhos desenvolvidos. Venerável Mestre diz Quanto à liturgia, os subtítulos e joias o também merecem deferência, pois a maçonaria tem a força de sua expressão nos símbolos. A ampla compreensão e o pleno exercício dos ideais e deveres maçonicos estão, indissoluvelmente, condicionados ao desafio de desvendar justamente as alusões do simbolismo maçônico, afinal, já dizia a Michin o Le Temple de La Verité ou La Franc-maçonnerie dansia Veritable Doctrine, em João Nery Guimarães, na obra citada no início deste texto. Item ou se a verdade sobre a natureza essencial do ser e da vida universal, alta e tão sublime que nenhuma ciência vulgar ou profana não pode chegar a descobrir, o Simbolismo é, por sua vez, como uma espécie de revestimento, de meio de conservação ideal dessa verdade e uma linguagem ideográfica que a iniciação entrega à nossa meditação e que só os iniciados podem traduzir sem deformar-lhe o sentido. E, certamente, os subtítulos e joias o são valiosos símbolos, merecedores de reflexão, visando libertar o pensamento universal, evoluir e se aproximar do grande arquiteto do universo. Querido irmão, você gostou desse conteúdo? Então não saia sem deixar seu comentário, isso ajudará muito o algoritmo do nosso canal, para alcançarmos mais e mais buscadores de conhecimento e assim, poderemos transformar a nós mesmos, o homens bons em homens melhores. Obrigado, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal Trilhas Maçônicas, e nos indique a um amigo, juntos somos mais fortes. Ah, só mais um recado importante, se você deseja conhecer um pouco mais profundo sobre a maçonaria, acesse a descrição ou o primeiro comentário desse vídeo e clique no link do nosso treinamento e também se desejar adquira o livro físico das 100 instruções do aprendiz maçom. Fraterno abraço a todos e que o grande arquiteto do universo ilumine cada um! E aí 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 E aí